Pois é, Darcy, há alguns dias o NTSU está aí interagindo com a comunidade, destacando esse aspecto importante, este projeto que está para ser votado no Congresso Nacional da redução da maioridade penal. Ontem nós tivemos reportagem especial de Lena Caetano tratando sobre esse assunto já com algumas autoridades de segurança aqui do nosso município, boa parte delas se colocando de maneira contrária à redução da maioridade penal e nós vamos conversar agora com a Viviane Oliveira e Fátima Herbstrit, elas que são conselheiras tutelares aqui em nossa cidade, em Cachoeira do Sul. O conselho tutelar, na verdade, somos cinco conselheiras e a gente tem algumas divergências. É mesmo? É, mas a maioria dos conselheiros, o nosso colegiado é contra, somos contra. Por quê? Porque a gente não acredita que isso aí vai diminuir a criminalidade no nosso país. É a mesma opinião da Fátima? É, eu também sou contra, da mesma maneira que a colega comentou, acho que não vai diminuir nada, até mesmo, acho que até vai aumentar, porque aí acho que vai ser um, todo mundo vai achar que pode fazer, porque são maiores de idade, os de 16, porque tem muitos que são conscientes, que são adolescentes e não comete nada, mas tem outros que sim. Claro. Agora, há um clamor popular e há uma pesquisa recente, inclusive, que diz que 93% da população brasileira seria favorável à redução da maioridade penal. Não sei se falta informação, mas, de qualquer maneira, há um sentimento de insegurança. E toda vez que se fala na questão, no aspecto, colocar na cadeia, parece que surge como um sinônimo de segurança. Vocês concordam? Acho que isso é válido ou não? É, até compreensível isso, né? Até mesmo, pelo que a gente vê na TV, né? O que acontece com adolescentes aí matando, roubando, fazendo horrores. Então, a popularidade está muito insegura no geral. Então, acho que isso é a solução. É, mas, na verdade, o nosso sistema carcerário hoje é mais uma escola, né? Sim. Então, eu acho mais difícil a gente recuperar um adolescente que já esteve preso do que recuperar um adolescente infrator, que a gente consegue, né? Com medida sócio-educativa, porque, assim, o presidiário tem diferença, né? Do presidiário para o menor infrator. Sim. Então, eu acho que é por aí também. A gente sabe que o nosso sistema é bem complicado no Brasil hoje, né? E lá é mais uma escola, né? Eles vão para a escola da criminalidade. Essa é a verdade. A gente tem visto, em vários casos, de tráfico de drogas, muitas vezes, quando há um assassinato, envolvendo, inclusive, maiores também, mas que há um menor no meio, normalmente, o menor termina se tornando quase, como se chama, o bode expiatório. Se a maioridade chegar aos 16 anos, não vai diminuir, porque aí, aquele que é o marginal, que usa o adolescente como bode expiatório, como se diz, ele vai usar o de 15. Ele vai começar a descer também na idade, né? O 15, o 14. Então, ele vai continuar. Ele não vai ser freado por isso aí. Daqui a pouco, estaremos incentivando uma iniciação, um crime cada vez mais cedo, né? Exatamente. Agora, como frear esse processo específico? Como proteger a criança e o adolescente? Nós já temos uma legislação, o Instituto da Criança e do Adolescente, mas uma coisa é a legislação e outra coisa é a prática. Como que vocês veem esse aspecto hoje? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é cumprido? Como está no país, especialmente aqui em Cachoeira, a proteção dos nossos jovens, dos nossos adolescentes? É muito complicado, é difícil por causa da nossa estrutura, né? Na verdade, a gente precisaria ter muito mais psicólogos, muito mais assistentes sociais, o CAPSI também, que... Porque, assim, ó, é tão grande o número de adolescente infrator na nossa cidade, infelizmente, é tão grande que o município não dá conta de atender. É, agora, no caso desse atendimento, você fala que nós temos um número grande de menores infratores. Essas medidas protetivas, no caso de... é até 12 anos, né? Crianças até 12 anos. E as medidas socioeducativas, depois dessa idade, elas, de fato, acontecem ou isso também não está acontecendo? Acontecem, com certeza acontecem. A partir dos 12 anos, claro que isso é determinado pela juíza, né? E, com certeza, acontecem. Então, e essas medidas estão sendo aplicadas? Eles são internados na fase, né? Sim, são internados na fase. Quando vocês falam que falta estrutura para o atendimento da criança, do adolescente, vocês estão se referindo especificamente a qual estrutura? A estrutura para o adolescente que já teve ali alguma infração? O que especificamente falta? São meios para que o adolescente possa ser inserido na sociedade novamente, né? Porque ele precisa de uma estrutura, de um amparo, né? E é no geral, assim, não só das vítimas, né? Não só dos infratores, como das vítimas também, né? Eles são todos atendidos no mesmo lugar, né? E vocês imaginam que se essas crianças, esses adolescentes, cometendo as suas infrações, se forem parar na cadeia, então essa seria uma escola do crime. Não teríamos uma recuperação. Exatamente. E é mais difícil para reabilitar esses adolescentes também, porque a gente sabe que os índices, as estatísticas são grandes de criminosos que saem da cadeia e voltam a praticar os crimes, né? Então, eu acho que não é por aí. Essa nova inserção, assim, desse adolescente na comunidade não é a cadeia que vai ajudar. Agora, vocês trabalham diretamente com famílias, trabalham com a criançada que está aí crescendo, está na fase de desenvolvimento. Como que vocês veem essa questão da criminalidade hoje aqui no nosso município, né? Como é que as famílias poderiam se preparar melhor para cuidar melhor das crianças, para que não venha tudo estourar no aspecto da cadeia, da pena, no caso, né? É, e desde muito cedo, assim, eles começam, né? É a questão da fome, é a questão do ter, né? É muita dificuldade para eles que eles acabam automaticamente praticando. Quando tu vê, começam com pequenos delitos e quando tu vê, eles se tornam, né, adolescentes infratores. Não há quem põe um freio e as atitudes vão sendo repetidas, né? Exatamente, exatamente. Porque a própria situação familiar leva, muitas vezes, a isso. Conversamos aqui no NTSUL com as conselheiras tutelárias Fátima Herbstreet, também com a Viviane e Oliveira, que voltaram aqui ao nosso programa. Já discutimos outros assuntos aqui no NTSUL. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui com a gente. Desejamos aí sucesso nas atividades do nosso conselho tutelar na cidade. Obrigado, Viviane. Nós que agradecemos em nome do nosso conselho tutelar. Vocês estão afinados, viu? Estamos à disposição. Então, tá bom. Tá jóia. Tá jóia. Muito obrigada. Obrigado, Darcy.